Olá, bom dia a você que está em casa. Bom dia, Larissa. Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos telespectadores do Balanço Geral. Hoje é um dia muito especial. É o dia da retrospectiva de 2021. Você vai acompanhar conosco os principais destaques de todo o ano. Nesse ano de 2021 que passou, muita coisa ficou para trás, mas algumas a gente deve lembrar. Lembrar principalmente da guerra que a gente travou pela segunda onda da Covid-19, que teve aqui em Sorriso e vários casos policiais que teve sequência de reportagem acompanhadas pela TV Sorriso. Enfim, notícias boas e ruins, mas que foram destaque no ano de 2021. Tudo isso você acompanha a partir de agora na retrospectiva 2021.